Esporte agora! Após Colômbia e Argentina comunicarem que não terão condições de sediar a Copa América, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, falou sobre a possibilidade da realização da Copa aqui no Brasil. Caso o torneio seja realizado no país, as delegações devem ser vacinadas. O ministro explicou que o evento não terá público e que o governo será responsável apenas pela parte de estrutura para a entrada dessas equipes aqui no Brasil. É importante destacar que esse evento, caso se realize, ele não terá público, tem saído algumas notícias com relação ao público, não terá público. Já foi acordado nessa reunião com a nossa presença e a CBF por meio de videoconferência, tá certo? São 10 times com 2 grupos, 65 pessoas por cada delegação, todos vacinados.